Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Um prazer imenso ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre tratamento para hemorroida externa. Vou explicar certinho para vocês o que é hemorroida externa e como faz para tratar. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem quiser e puder, dá um like para nós, compartilhe o vídeo e se inscreve no nosso canal. Bom, pessoal, o plexo hemorroidário existe em todo mundo. Todos nós temos um plexo hemorroidário no nosso canal anal. Todos temos. Esse plexo hemorroidário, ele ajuda na continência, ou seja, faz com que a gente não perca fezes. Faça com que a gente segure a flatulência, os puns. Então, o plexo hemorroidário faz com que a gente não elimine flatos sem querer. Que a gente consiga segurar as fezes. É um dos mecanismos, né? São vários mecanismos, mas é um dos mecanismos que segura, que ajuda na continência. Então, é importante esse plexo. Porém, em algumas pessoas, esse plexo hemorroidário cresce e torna uma patologia, torna uma doença. Que pode ser uma hemorroida interna, pode ser uma hemorroida externa, que eu vou explicar a diferença para vocês. Ou pode ser uma hemorroida mista, tanto interna como externa. A hemorroida interna, quando a pessoa só tem hemorroida interna, normalmente é o sangramento o principal sintoma. Não tem dor. Normalmente é o sangramento. Ou a pessoa também nota sair um carocinho para fora do ânus, que às vezes a pessoa precisa empurrar com o dedo e volta para dentro. Então, isso é hemorroida interna. Ela não dói. A hemorroida externa é a hemorroida que dói. Normalmente a pessoa tem dor. Esse é o principal sintoma da hemorroida externa. Dor. Muita dor. Forma um carocinho. Normalmente é do tamanho de um grão de feijão. Às vezes um caroção enorme. Fica como se fosse um churiço, um negócio roxo, endurecido no ânus. Que só de você tocar tem muita dor. Muita, muita dor mesmo. É latejante. Fica latejando, latejando, latejando. Algumas vezes esse caroço se rompe e sai um trombo de dentro. São as hemorroidas trombosadas. Que dói muito. Muito mesmo. A maioria das pessoas tem um pouquinho de hemorroida externa. Convive muito bem com a hemorroida externa. Tudo bem. Tem o que fazer. Tranquilo. Qual é a causa que leva a pessoa que tem hemorroida externa. Tem um roxinho na região ali. Uns vasinhos pequenininhos na região externa do ânus. Não trombosar. Fazer com que isso não leve a dor intensa. É uma interrogação. Na verdade é essa. Por quê? Quando que acontece a trombose? Quando a gente faz muita força para ir para a Coá. Então você vai lá, faz muita força, muita força para ir no banheiro. Não sai o cocô. Ou as fezes saem extremamente endurecidas, empedradas. Machuca a região externa do ânus. E forma um trombo. Só que esse trombo. É como se você... Ele estufa. É um estufamento no vaso. De vez de sangrar, se sangrar, se não doía. Mas ele pega, fica e forma aquele caroço, aquele trombo. Ocasionando muita dor. Então a força ao evacuar. Então se você tem dificuldade para ir ao banheiro. Eu sempre dou essa dica. Você que me acompanha sabe disso. É importante saber a causa. O porquê que você está tendo um intestino preso. O porquê que você está tendo dificuldade. Fazer colonoscopia, exames. Mas uma coisa prática que pode te ajudar é o magnésio quelato. Então você usa 500 miligramas a mil miligramas de magnésio quelato. Acha a sua dose. E aí você consegue ir no banheiro legal. É uma prevenção. Se você já teve hemorroida trombosada. Você não vai esquecer nunca disso. Porque dói, 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 dói mesmo. E tem casos que chega até nós. Vem aquele caso com dor muito forte. E você detecta que a hemorroida está trombosada. Alguns casos necessitam de alívio imediato. Você tem que fazer a trombectomia. Você faz uma anestesia local. Ou tem que levar até o centro cirúrgico. Aí você tem que fazer um cortinho nessa região. Espremer. Aí sai o trombo. O alívio. O alívio da dor é imediato. Acabou. A pessoa fica bem. Há alguns casos muito forte. Muito grande. Você tem que ressecar. Fazer a hemorroidectomia tradicional. Arrancar os grandes vasos que estão crescidos. Pode acontecer em alguns casos. Na verdade acontece. A associação de hemorroida externa com hemorroida interna. Às vezes a pessoa tem sangramento associado a dor. Quando fica trombosada. Aí nesses casos também a indicação clínica sempre inicial. Melhorar a alimentação. Tentar ter um intestino mais mole. Mais macio. Tomar bastante líquido. Água. Comer mais fibras. Isso é muito importante. Suplementar com magnésio. E em ambos os casos. Tanto na hemorroida externa. Como na hemorroida interna. Não usar o que? Papel higiênico. Não podemos usar papel higiênico. Então isso serve para todo mundo. Você não precisa ter hemorroida. Ninguém deve usar papel higiênico. Foi no banheiro. Eliminou as fezes? Toma banho. Ou deixa um chuveirinho. Uma borrachinha do lado. Esguichinho do lado da sua privada. Ou bidê. Como se tinha há um tempo atrás. É muito melhor isto. Do que usar papel higiênico. Ajudando. Eventualmente. Eventualmente. Tranquilo. De preferência. Lenço umedecido. Evite papel higiênico. Porque papel higiênico machuca. E piora o quadro. Fica pedaço de papel higiênico. Além de não fazer a higiene. Da maneira adequada. Tá bom? É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo. Não deixem de dar um like. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto